Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando aí pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Preparei um vídeo aqui sobre moedas de dois cruzeiros, moedas com edas em bronze e alumínio, moedas de dois cruzeiros grande e pequena. A propósito, você sabia disso? Você tem essas moedas em casa do módulo menor? Deixe aí nos comentários se você conhece ou tem essas moedas de dois cruzeiros. Essa moeda do módulo menor, ela foi conhecida apenas no ano de 1956, que na verdade foram três moedinhas, 50 centavos, um cruzeiro e dois cruzeiros. Todas assim, não foi do mapa não, moeda de dois cruzeiros grande, a grandona é do mapa. Essa aqui foi com as armas da república, moedas lindíssimas. Você tem esse trio de moedas? São três moedas, 50 centavos, um cruzeiro e dois cruzeiros. Isso aqui é o elo perdido, entre as moedas do módulo menor e módulo maior. Já essa moeda grandona aqui, de dois cruzeiros, essa já foi cunhada entre 1942 e 1956. Essa aqui é a moeda do mapa do Brasil, juntamente com a moeda de um cruzeiro também, 1942 e 1956. E a moeda de cinco cruzeiros, essa foi cunhada apenas no ano de 1942 e 1943. Então vamos aqui dar continuidade ao vídeo das moedinhas de dois cruzeiros. Eu mostrei aqui só para o vídeo ficar bacana, vocês ficarem sabendo a diferença das moedas, quais moedas vocês podem agrupar para fazer coleção. E tudo aqui é um ensinamento numismático que eu faço para vocês. Então o que eu falo sempre no vídeo, no meu canal, determino o valor de uma moeda é a quantidade de tiragem das moedas. No caso dessas duas moedas aqui, elas tiveram uma quantidade de tiragem de 256 mil, mais as duas juntas. Então essa moeda do módulo menor, moeda pequena, não era nem para existir, essas moedas eram para ter dado continuidade à moeda grande. E o que aconteceu? Fizeram esse módulo menor e daí para frente, a partir de 1957, as moedas de dois cruzeiros de alumínio. Então a moeda do módulo maior, cunhadas entre 1942 e 1956, e essa do módulo menor e pequenininha apenas em 1956. Aí o que fizeram? Quantidade de tiragem, esse 256 mil representa as duas moedas. Agora eu vou mostrar o valor de cada uma. Antes, queria poder contar aí com o like, o joinha de cada um de vocês, isso é muito importante, como se fosse a carta de referência do vídeo para a plataforma. Uma recomendação. E a plataforma entende que você gostou e disponibiliza isso aí para mais pessoas. Mas você mesmo pode ajudar a compartilhar essa corrente do conhecimento, essa corrente do bem. Compartilha com o máximo de pessoas. Fica também o convite para me seguir em redes sociais, nas playlists, que eu deixo por temas, que ajudam muito a você encontrar determinado vídeo. Um exemplo, se entrou no canal lá, você escolhe lá as playlists. Playlist de cédulas e moedas internacionais, tem duas playlists com mais de 100 vídeos. Playlist exclusiva só de moedas americanas. Playlist exclusiva de moedas de prata. Playlist exclusiva só com moedas de cobre de bronze lá do império. Então, viu como é que é? Você quer ver uma moeda de prata, precisa entrar no canal, ficar caçando. É só entrar nas playlists de moeda de prata. E outra coisa que eu faço para vocês aqui, toda vez que eu compro um catálogo novo, a gente monta uma playlist naquele catálogo novo. Porque o canal começou em 2019, certo? Então, se você entrar aleatoriamente, você vai encontrar vídeos com valores lá de 2019, meu primeiro catálogo. Só que o que eu faço? Eu tenho uma playlist baseada no catálogo vermelho, que é o catálogo mais recente da Nubismática Brasileira. Começou no segundo semestre de 2023 e vai até o ano todo de 2024. Enquanto não sai outro catálogo, a gente vai mostrando os vídeos nessa playlist do catálogo Vieira. Então, se você quiser acessar valores corrigidos e atualizados, catálogo Vieira. Moeda com defeito. Tem uma playlist baseada no catálogo do mestre Gil Gomes. Tá? Porém, ainda não saiu o quarto edição, esse 2023 é o terceiro edição em 2023. E cédulas, eu tirei o catálogo Vieira. Eu tinha uma playlist do catálogo, eu tirei porque chegou o catálogo Amigo. E eu modifiquei a parte de cédula. Então, as cédulas com valores corrigidos, atualizando o catálogo Amigo, que é o mais recente da Nubismática. E o Vieira é separado, né? A cédula é 2022. Esse ano, 2024, vai sair o catálogo Vieira de cédulas. Assim que sair, a gente tira o catálogo Amigo e bota o catálogo Vieira como playlist principal. Certo? É o canal Relíquias Históricas, trabalhando, pesquisando para entregar tudo para vocês da melhor maneira possível. Com valores aí corrigidos e atualizados. Então, a moeda de dois cruzeiros, eu vou mostrar aqui no catálogo Vieira, tá? Aqui, ó, 2024, 2027. Eu vou mostrar a coleção completa, porque... Não sei qual moeda você tem em casa. Então, você vai olhando a quantidade de tiragem. O Vieira, ele não mostra a tiragem, mas eu pesquisei, tá aqui os valores, a quantidade de tiragem direitinho. Vocês vão olhando uma a uma, tá? Então, bronze, alumínio e dois cruzeiros. Então, tá, ó. A partir de 1942. Aqui é a quantidade de tiragem, tá? Essa é a minha tiragem baixa, né? De 42, 276 mil. Aí, tem moeda com sigla, sem sigla. Eu não vou explicar tudo isso aqui, é só se vocês quiserem entender direitinho, gente. Poxa, não é difícil. É só pausar o vídeo e moeda com sigla ou sem sigla. Tem gente que pega a de 42, a de 42. Ah, a minha tá sem sigla, a minha tá sem sigla. Cara, gente. Tá bem claro aqui. Moeda com sigla e sem sigla. Só teve diferença nas moedas de 1944. Aqui, com sigla e sem sigla. E de 45. Se você tiver de 47, não importa. De 42 também não importa. É só 44, 45. Não adianta entrar no canal e eu tenho 51 sem sigla. Eu tenho 52 sem sigla. Quanto vale? Tá aqui os valores. Tá? Então, os valores da moeda tá aqui. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, eu tô te dando de bandeja isso aqui. Todas as quantidades de tiragem, os valores. Agora, olha aquele de 56, que é a moeda em epígrafe no vídeo. 256 mil. A tiragem mais baixa, ela vale 300 reais o MBC. 600 soberba e... Aqui tá 900. Mas eu já vi essas moedas. Essas moedas, mesmo soberbas, sendo vendidas, arrematadas em leilões, por mais de 1.200 reais. Tá? Então, se liga. Quem tiver essa moeda de 1956. Só que, pra vender, você tem que ter trabalho, né? Moeda não se vende sozinha. Você tem que fazer propaganda, mostrar nas redes sociais, mercado livre. Principalmente, né? Mercado livre, o LX. Tá? E se tiver algum leilão próximo a sua capital, a sua cidade, ele vai no leilão. Aqui é a moeda pequena. Armas da República. Tem dois cruzeiros também, ó. 256 mil. Junto com a de duas cruzes do mapa. Tá aqui. O valor dela, nesse catálogo, tá? 70 reais o MBC. 150 soberba. 300 reais uma flor de cunha. E dessas 256 mil, ela entende-se que saiu mais dessa do que da outra. Por isso que ela tá um pouco menos valiosa e a outra mais valiosa. Essa aqui é 70, 150 e 300. E a de, assim, módulo maior, 300, 600 e 900 reais. E assim a gente chega ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, o joinha, compartilha com o máximo de pessoas. Deixe suas opiniões, seus comentários aí na descrição. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração de cada um. Aquele abraço. E até o próximo trabalho, o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.